E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing de dois Big Cubes magnéticos não oficiais. São cubos que eu tô bastante ansioso pra testar porque eu nunca vi cubos desse tamanho magnético. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, já deixa o like pra me ajudar e bora pro vídeo. Neste momento que eu dou o soquinho, a Suzane deve estar no outro lado. Ai, ele quer dar tabuagem, ele quer ficar sempre dando o soquinho na câmera. Aqui temos dois Big Cubes magnéticos, são produzidos pela Dianchen, ou Dianchen, não sei como se fala. O nome e modelo deles é Galaxy. Este aqui é um 8x8 e este é um 9x9 e nós vamos começar pelo 8x8. A caixa é muito, muito bonita. A caixa é grande, preta, ela é bem resistente, tipo, não tem como o cubo quebrar aqui dentro. É muito, muito difícil esse cubo quebrar no transporte, tá? Isso eu garanto pra vocês. Ela é bem bonita aqui, a pintura, o desenho do cubo. Dos lados aqui ela tem o nome do cubo, Galaxy, uma grinha de 8x8, Dianchen, especializada em cubos mágicos há 30 anos. Aqui temos também escrito em chinês. E aqui eu não sei que... Este cubo tem duas opções de cores, com a interna preta ou com a interna cor primária. Igual a, tipo, os Gans de hoje, os Gans mais novos ou até mesmo o novo Tornado tem o interior plástico primário. Vamos abrir este cubo porque eu estou bastante curioso. Antes de abrir eu só vou passar a especificação pra vocês, então se vocês estão curiosos já anotem aí. Mede 68mm e pesa 220g. Eu vou abrir ele de lado porque ele vai bater na câmera se eu abrir assim porque a caixa realmente é grande. Então eu vou abrir ele de lado aqui, a gente vê o que que acontece. E vem assim, aqui tem um papelzinho. Vamos ver o que que é esse papel. Tem um desenho do cubo, acho que é um tutorial. Como resolver o 8x8. Então ele tem aqui todos os passo a passo. Não acredito que alguém vai aprender por aqui. Se vocês sabem resolver o 3x3 e o 4x4, teoricamente vocês já sabem resolver o 8x8. É só ter um pouco de força de vontade, paciência e persistência. Vocês vão conseguir, com certeza. Voltando aqui, temos uma tampinha. Ela é grossa aqui nas bordas, mas dentro ela tem um espaço pouco aqui porque encaixa... Nossa, outra caixa. Uma caixa dentro da caixa e outra caixa aqui dentro. Aqui já não tem mais nada. Agora vamos fazer um unboxing do One Box. Tem uma outra caixa aqui bem parecida com a caixa da linha MS da TIE. Vamos ver por onde abrirei. Olha essa caixinha aqui, é bem bonitinha. Ela tem aqui os desenhos dos ímãs aqui em cima. Vem o cubo aqui dentro. Aqui vem o nome, acredito que Galaxy, Zatã, também tem umas coisas. Olha quem está aqui. E o Xandu, nosso recordista mundial de 3x3. Por que ele está na caixa do 8x8? Não sabemos. Temos aqui as duas fotos das cores internas opcionais deste cubo. A preta e a plástico primária. Então vamos abrir aqui porque eu já estou curioso, estou muito querendo saber como é este cubo. Aqui a caixinha já não tem mais nada. Temos aqui o cubo. Nossa, ele é pequeno. Ele tem um acabamento de pintura brilhante, tá? As cores são bem vivas. Ele é estranho porque... Eu não sei se eu vou conseguir passar essa visão para vocês, tá? Mas eu vou tentar descrever o que eu estou vendo. As peças, nessa parte das colunas de fora, elas parecem que são onduladas, tá? Elas parecem que elas têm uma curvatura assim, nessa parte das peças. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Mas elas não são totalmente lisas, tá? Elas não são planas. Elas têm uma depressão nas peças, tá? Ela é como se fizesse uma pequena curva, assim. Nesse sentido, assim. Se isso melhora ou piora o giro, eu não vou saber dizer para vocês. Mas ela é bem sutil, tá? É uma curvatura bem de leve, mas é bem curiosa. Eu nunca tinha visto isso em outros cubos dessa forma. Vamos tentar ver os ímãs antes de fazer os primeiros giros. Nossa, ele é bem... Eu não sei se ele está bem apertado ou se os ímãs são muito fortes. Eu vou tentar mostrar todos os ímãs aqui. Então aqui a gente consegue ver todos os ímãs. Todas as camadas têm ímãs. Quantos ímãs tem esse cubo? Não tenho ideia. Com certeza muitos. E com certeza deu muito trabalho fazer isso aqui. Parabéns, Jan Shein, por este trabalho. É uma coisa que nenhuma outra marca fez. Esses dois cubos são os primeiros cubos 8x8 e 9x9 produzidos em massa magnéticos. Então, a Jan Shein tem o nosso respeito. Agora eu vou tentar fazer alguns giros, tá? Vamos ver se eu consigo perceber a diferença. Para mim, esse cubo já está bem apertado, tá? Não está muito solto, parece. Ele parece que está apertado ou talvez seja só as minhas mãos mesmo, que ele não esteja acostumado com o cubo. Os big cubes. Os ímãs não parecem ser tão fortes. Parece que é o cubo mesmo que está mais preso por algum motivo. Não sei se talvez pelo lubo. Ou se fizer mais solves, pode ser que ele fique melhor. Que isso acontece bastante. Ele parece que ele tem algum lubrificante aqui. Talvez seja um pouco denso o lubrificante. Por isso que ele está mais preso desse jeito. Agora eu fui abrir algumas peças aqui e ele, tipo, fez aquele efeito do lubrificante quando ele é muito grudento. Que fica tipo um chiclete, assim, sabe? Entre as peças, aquele fiozinho. O que aconteceu quando eu abri uma peça aqui. Então, ele já deve vir algum tipo de lubrificante aqui dentro, tá? Acredito que talvez fazendo algumas solves o cubo melhore bastante. Mas já gostei muito da qualidade dele. Ele é muito bom, tá? Mas ele está bem preso. Talvez eu vou ter que soltar ele um pouquinho, tá? Então, acho que ele vai girar melhor ou talvez até usar algum lubrificante mais rápido vai melhorar bastante esse giro aqui. Já como eu não pretendo fazer tantas solves nele, então vai ser difícil eu conseguir espalhar melhor o lubrificante que tem aqui dentro. Agora vamos abrir o 9x9. Antes de abrir esse aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostariam que eu disponibilizasse esse cubo na loja. Esse cubo aqui não é oficial, então, teoricamente, ele não é um dos meus focos na loja. Hoje eu tento colocar cubos propriamente para a competição, mas se vocês tiverem interesse em comprar ou encomendar um cubo desses, me avisem aqui nos comentários ou pelo nosso site que vai estar aqui na descrição ou no Instagram, arroba Biocubo Oficial. Eu mesmo que eu respondo todos, então podem me chamar lá, perguntar o que vocês quiserem que eu vou responder. Então, agora vamos abrir aqui o 9x9. A caixa é exatamente igual com a diferença que temos o 9x9 impresso aqui. Ah, jura! Temos aqui também o mesmo panfleto, tutorial. Outra caixa dentro da caixa. Vamos ver se muda alguma coisa do 8x8 para o 9x9. Por que que, às vezes, acontece esta mudança? Se a engrenagem do 8x8 tem mais peças internas do 9x9, não. Então, talvez tenha alguma diferença na hora que a gente for girar. Já posso perceber que ele é mais pesado do que o 8x8. Também é um pouquinho maior. Ah, jura! Olha que interessante. Coisas que a gente não vai ver em qualquer lugar. O plástico que vem o 9x9 é diferente do plástico que vem no 8x8. Não sei se vocês conseguem ver alguma diferença. Esse aqui parece ser um plástico, parece mais grosso, menos, bem menos transparente, tá? Esse aqui já parece ser um plástico bem comum dos cubos que a gente está acostumado a ver hoje. Tipo, do GAN, do RS3M, qualquer um desses outros plásticos de cubo mais comum é igual do 8x8. O 9x9 é um outro tipo de plástico que vem envolto no cubo. O que tem de mais essa informação do plástico? Absolutamente nada, mas é uma curiosidade para você. Olhando aqui o 9x9, podemos ver que ele também tem a mesma ondulação aqui na camada externa. As cores são exatamente iguais. Ele é bem mais pesado. O 9x9 mede 73mm e pesa 268 gramas. Então, ele é bem perceptível que ele é maior do que o 8x8 e bem mais pesado, tá? Quando a gente pega na mão o 8 e o 9, dá para sentir bastante a diferença de peso. Vou tentar fazer aqui os primeiros giros e depois eu mostro os ímãs para vocês. É, para mim ele é tão preso quanto o 8, não mudou nada. Parece ser um pouquinho melhor de girar, mas não grandes coisas. Talvez porque ele realmente seja novo. Quando a gente fizer algumas solves e tal, ele melhore, mas talvez porque ele esteja um pouco preso, tá? Eu acho que ele está preso demais. Eu acho que eu soltaria um pouquinho ele. É arriscado de dar pop? É, mas eu acho que vai ficar melhor se eu for fazer solves. Vamos ver os ímãs e se este cubo é diferente do outro. Podem ver aqui, já temos alguma diferença. Por quê? Porque o 9x9 tem o acabamento interno primário. Vou mostrar para vocês o 8x8 e o 9x9 para vocês verem a diferença. É muito bonitinho de ver a força dos ímãs. Nesse aqui também não é muito forte, mas eles são todos coloridos. Então, o cubo em si é bem bonito. Baguncei tudo aqui. Resolver, resolver. Meu Deus. Vou quebrar o cubo. Olha o que eu fiz. Como que eu vou consertar isso? Vai quebrar a peça, certeza. Eita, voltou ao lugar. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Quem vê o vídeo editado não vê os correm. Passei sufoco aqui. Achei que ia quebrar o cubo. Vocês veem a diferença da interna do cubo de um para o outro. Os ímãs são todos coloridos. O que é muito legal. É muito bonito de ver. É um cubo que, se vocês gostam de Big Cubes, vocês precisam comprar esses cubos para a coleção de vocês. Primeiro, porque eles são os primeiros cubos desse tamanho magnéticos. Então, por serem os primeiros, eles já vão ter um valor de coleção maior do que qualquer outro que vir depois. É igual, por exemplo, ao primeiro cubo 3x3 magnético. Acredito que ele tem um valor de coleção bem legal. Vocês têm coleção de cubos. Eu acho que vale a pena investir neles. Agora, o que vocês devem estar se perguntando é se eu vou resolver estes cubos. Talvez sim, talvez não. Eu preciso que vocês comentem aqui embaixo. Porque eu vou gravar um outro vídeo só resolvendo. Talvez os dois ou um de cada vez. Não sei. Obviamente, vai ser um vídeo bem longo. Porque eu sou bem lento para resolver. Mas eu posso fazer isso para vocês, se vocês quiserem. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem vídeo dissolves ou não. Minhas considerações finais sobre estes cubos é que eles são realmente muito bons. Lógico que de fábrica, tirando a caixa para mim, eles parecem ser muito presos. Mas talvez seja apenas a regulagem ou a falta de fazer solves mesmo para espalhar um pouco o lube que já vem nele. A qualidade das peças parece ser muito boa. Ele não parece ser um cubo barato, por exemplo. Que tenha plástico barato igual a linha MF8 ou MF9 da Moyu. A pintura deles, por ser brilhante, é bem bacana. Olhando algumas faces, por exemplo, a vermelha, ele parece que tem alguns arranhões. Mas isso é meio normal dos cubos de fábrica. Principalmente os que tem acabamento brilhante. Porque até onde eu sei, não existem máquinas que montam os cubos. São pessoas que montam peça por peça. Então, a gente tem que ter um certo respeito por essas pessoas que trabalham e montam peça por peça todos esses cubos. Então, antes de vocês falarem que um cubo desses é caro, pensem no trabalho que dá de montar cada um deles peça por peça. Então, a gente precisa valorizar as pessoas que fazem esse trabalho, tá? A qualidade é incrível, o cubo é super bonito. Eu recomendo fortemente, se vocês não tem 8x8, 9x9 e quiserem comprar esses cubos maiores, comprem esses aqui porque eles são muito, muito legais, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem ser membros. Tem diversos benefícios, inclusive os melhores amigos do Instagram. Vocês vão receber notícias antecipadas de produtos e lançamentos aqui da loja. Ou vocês também podem clicar no botãozinho aqui embaixo do Vale Mais. Onde vocês podem fazer alguma contribuição de qualquer valor para o canal. Que vai me ajudar muito a continuar trazendo cubos iguais a este para vocês aqui no vídeo. Vejo vocês no próximo fim de semana com mais algum cubo ou alguma novidade. E e tchau!